Competência, confiança e profissionalismo para a sua empresa. Há mais de 16 anos de experiência, a nova SS Contabilidade tem soluções nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e societária. Nos segmentos de indústria, comércio, prestação de serviços e terceiro setor. Nossa equipe é formada por associados e profissionais altamente capacitados em constante atualização de conhecimentos técnicos, oferecendo soluções de apoio às atividades operacionais, estratégicas e gerenciais de nossos clientes. A prestação de serviços é estruturada de acordo com as necessidades e enquadramento tributário. Nosso diferencial está no preço justo e no atendimento personalizado a nossos clientes, aliados à qualidade da prestação de serviços contábeis. Missão. Nossa missão consiste em oferecer serviços contábeis e de consultoria empresarial de qualidade, alicerçadas na competência, confiança e profissionalismo, almejando plena satisfação de nossos clientes com o objetivo de firmar parcerias estratégicas de longo prazo. Visão. Ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços contábeis e de consultoria empresarial, alinhadas a um elevado padrão ético, respeitando as leis contábeis e tributárias vigentes. Valores. Ética. Transparência. Honestidade. Competência. Criatividade. Eficiência. Perseverança. Entre em contato. 11 59 25 67 33.